Então, item 20, processo 4.500, 138, 2013 e 27, pedido de reconsideração interposto pela Interligação Elétrica Serra do Japi, S.A., em face de resolução autorizativa 4.565, de 2014, que autorizou a realização do reforço na subestação Salto, bem como estabelecer o valor adicional das parcelas da RAP. Diretor relator, doutor Reif Barros. Em 25 de fevereiro de 2014, a ANEL, através da resolução 4.565, de 2014, autorizou a IEJAPI, contrato de concessão nº 026, de 2009, a implantar reforço na subestação Salto, sobre a sua responsabilidade. Em 25 de março de 2014, a IEJAPI interpôs recursos administrativos contra a referência da resolução autorizativa. Em 31 de março de 2014, fui sorteado para relatar o processo. Em 4 de abril de 2014, minha assessoria, através do memorando 190 de 2014, solicitou o posicionamento da SRT acerca dos pleitos da IEJAPI. Em resposta, a SRT emitiu nota técnica 202 de 2014, de 15 de julho de 2014. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os últimos 20, 21 e 22, opinando em todos eles pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se de análise de recursos administrativos interposto pela IEJAPI em relação à resolução autorizativa 4.565, de 2014. Os pleitos da transmissora foram, em síntese, ratificar a RAPI, incluindo os custos indiretos necessários à instalação de 6 transformadores de potencial, sendo 3 de 440 KV e 3 de 108 KV, atribuindo-se a respectiva parcela da obra civil, aquisição de estrutura, de instalação e respectivas montagens. Retificar a RAPI considerando-se 3 chaves de seccionadora monobolária de 440 KV, referente à implantação do sistema de transferência automática de fases, em substituição à chaves de seccionadora tripolar 440 KV, utilizada no cálculo do adicional de receita. Segundo a SRT, para o cálculo do adicional de RAPI, a ANEL considerou a instalação de 6 novos transformadores de potencial, sendo 3 de 440 KV e 3 de 108 KV, nos módulos de conexão do novo banco de transformadores autorizado. Não foram acrescidos, no entanto, os itens referentes às estruturas e suportes do equipamento, bem como das obras civis. De fato, tais itens deveriam ter sido acrescidos, razões pela qual o pleito apresentado no item A merece provimento. Assim, sua inclusão resultará em incremento da RAPI de R$ 8.337,75, resultado do aumento do investimento de referência no valor de R$ 64.337,37. Em relação ao pleito do item B, a superintendência esclareceu que foi considerado para o cálculo da receita a instalação de uma chave de seccionadora tripolar em 440 KV, de modo a viabilizar a implantação do sistema de transferência automática de fases, de forma compatível com as instalações já existentes, conforme informações apresentadas pela empresa. A indicação das informações prestadas pela IAJAPI, através da carta 049, de 2013, foi de fato de que seriam necessárias três unidades de chave seccionadora monopolares, sem lâmina de terra, de 460 KV, 4.000 A e 50 KV. O complemento ao investimento de referência foi feito, no entanto, por meio do acréscimo de uma chave seccionadora tripolar. As três unidades existentes, referente à conexão de alta do equipamento, conforme o banco de preço da ANEL, bem como do adicional de suporte, obras civis e montagem elato-mecânica. A medida, neste caso, deu-se pela ausência do banco de preço da ANEL e de chave seccionadora monopolares, levando o regulador a optar pelo equipamento mais próximo possível ao descrito, na tentativa de se minimizarem as diferenças entre o preço real e o de referência. Destaca-se que, mesmo que existisse chave monopolares do banco de preço da ANEL, as especificações de tensão e corrente poderiam diferir daquelas descritas pela concessionária, podendo resultar em diferenças até maiores do que o caso em tela. A SRT destacou que os equipamentos e valores utilizados no cálculo da RAP atual configuram um preço de referência, podendo haver, naturalmente, diferença para mais ou para menos em relação ao realizado pelas empresas. Oportunamente, a IAJAPI poderá apresentar os valores realizados na revisão da receita da empresa conforme o dispositivo contratual. A RAP, estabelecida por meio da Resolução 4.565, é provisória, permanecendo válida apenas até a revisão da receita subsequente à entrada na operação comercial da instalação. Desta forma, a Supremdício recomendou o não aprovimento do pedido do item B. Na tabela 1, tem um comparativo entre a RAP antes e após o recurso administrativo. O valor anterior é do valor de R$ 3.844.000,00 e o valor posterior, com o acatamento do item A, R$ 3.842.662,49, dá uma diferença de R$ 8.001.000.00. Diante do exposto, considerando o que consta no processo 48.500,00,138, 2013, 2027, voto pela emissão de resolução autorizativa que retifica a resolução autorizativa R$ 4.565,00, de 25 de fevereiro de 2014, que autorizou a interligação elétrica-serra do JAPSE a realizar os reforços na instalação de transmissão sob sua responsabilidade, estabelecendo o correspondente valor das parcelas da receita anual permitida de R$ 3.852.602,49, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O Proclamado de Direito decidiu pela emissão de resolução que retifica a resolução autorizativa R$ 4.565,00, de 2014, 25 de fevereiro, que autorizou a interligação elétrica-serra do JAPSEA a realizar os reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade, estabelecendo o valor da correspondente RAPSEA de R$ 3.852.602,00. Tem vídeo.